fala amigos passarinheiros fala família do youtube é bom dia só vou mostrar pra vocês aqui uma coisa muito interessante cuidados que vocês devem ter eu tô fazendo isso só pra mostrar pra vocês até mostrei nos vídeos eu tenho fêmea aqui pessoal que ela pronta na hora do nada essa fêmea tá chocando como vocês estão vendo aqui ó tá chocando essa fêmea no choco no choco certo mas se ela ouvir pessoal o curió cantando se ela ouvir se eu aproximar o curió dela ela pronta na hora eu vou mostrar pra vocês rapidinho tá no choco tá aqui dentro do ninho se vocês verem aqui por aqui ó tá no ninho mas é pronto saiu do ninho tá choca com os ovos aqui vou mostrar os ovos pra vocês já tá mais ou menos com alguns alguns dias aqui já que ela tá no choco os ovos já tá até escuro porém pessoal essa curió se eu mostrar o curió ela pronta na hora na hora mesmo ela não choca você tem que ter um certo cuidado com os curió afastar os curiós bem pra ela não tá ouvindo até mesmo com filhote porque as fêmeas ela tá com filhote vai tá fogueando tá aprontando é porque ela tá ouvindo os machos já falei sobre isso eu tô cura tá aqui embaixo eu vou mostrar para vocês o fogo dessa fêmea é para só viu desculpa que ela tá tremendo olha pra isso já viu aqui ó ó ó a pronta ela pronta na hora aí vamos para vocês aí tá chocando ó se eu quiser cruzar ela eu cruzo já falei para você então tem que ter esse cuidado com as fêmeas fêmeas que é muito que gosta de aprontar fácil essas fêmeas que esse tipo de fêmea ela não pode ouvir o macho hora alguma mesmo quando estiver no choco ou quando está com o filhote porque se ela estiver com o filhote e ela ouvir ela vai foguear vai abandonar o ninho vai abandonar filhote vai alimentar mal então é isso aí pessoal o outro cantou lá dentro é como ela ficou é então fica a dica muito cuidado com fêmea fogosa demais fêmea fogosa demais fêmea é aquela fêmea que gosta de cruzar fácil fácil essas fêmeas você tem que ter muito cuidado quando ela tiver pronta no choco certo falou pessoal boa um bom dia a todos já para isso ó ó a fêmea pronta hora qualquer hora que eu quiser qualquer hora que eu quiser qualquer hora que eu quiser cruzar essa fêmea eu cruzo mesmo no choco mesmo então eu vou afastar já tô correndo o perigo aqui mas é só tô fazendo isso só para vocês certo eu não posso tá fazendo isso ó olha pra isso aqui descaramento dessa fêmea isso é uma fêmea muito boa de cruza muito fogosa porém muito complicada esse é um tipo de fêmea que você cruzou ela bem daí pra frente ela não pode ouvir macho de jeito nenhum só pode ouvir quando afastar quando apartar os filhotes viu boa sorte a todos viu vai conseguir com isso ó o que é muito melhor então foi o que é isso agora a gente tem um tipo de fêmea que ela tem um tipo de fêmea que ela tem um tipo de fêmea que ela tiver muito tempo e eu não tenho A CIDADE NO BRASIL